Olá, tudo bom? Eu sou o Lindomar e hoje nós vamos aprender a fazer uma bengala de madeira. Olha a madeira que eu estou usando. Isso para mim é peroba, eu não conheço bem essa madeira, não parece peroba rosa. Nós vamos fazer uma bengala usando um pedaço dessa madeira. É bom, aqui nós vamos cortar para tirar a madeira que vai ser usada. Aí aqui a madeira velha, eu tirei as laterais que estavam já meio bichada, para ficar só com a parte que está mais nova. A parte de dentro, né? Que é a madeira velha que estava lá jogada. Aí eu vou tirar aqui, para ficar... Mas mesmo assim, ainda ficou um defeitinho ali naquela peça. Mas não tem problema não. É um defeitinho pequeno. Aqui entrando mais um pouco. Aqui eu estou vendo a altura, se está mais ou menos a altura razoável. Aqui eu já estou lixando. Depois de tudo, eu vou passar a tupia, para poder ficar mais redonda, né? Só que aqui eu vou tirar primeiro essa ponta. Aqui está... Acertar, né? A ponta. Onde eu vou colocar o cabinho. Aqui eu vou tirar um pedaço, para fazer o cabinho. Aqui eu já estou cortando, uma argula que eu acredito razoável. Eu não tenho uma medida predefinida. Eu fiz tudo aí a olho. Na verdade, é um serviço que eu nunca fiz. Uma bengala. Mas aí eu... A minha vizinha me pediu para fazer uma bengala para ela, que ela não está bem. A senhora, né? Aí eu digo, eu vou tentar fazer. Aí eu estou fazendo. Esse é a... É o cabinho que eu já estou recortando. Pronto, agora eu vou lixar ele. Eu não tenho uma ferramenta para lixar essa curva por dentro. Por fora, vai bem com a lixadeira. Mas, por dentro, você vê que eu estou meio que improvisando ali. Não é bom, porque estraga essa... Aquela parte da boina. Mas, mesmo assim, depois de lixado, ficou bom. Passando ali a tupia para quebrar as quininhas, ficar bem redondinho. Fica... Dá um cabinhentinho bem legal. Fica bem lisinho. Fica muito bom. Mesmo meio improvisando algumas coisas. Como essa curva ali da... Do cabinho. Foi bem improvisado, mas... Funcionou. A lixadinha, porque ali... Eu passei... Eu até passei a tupia ali, mas... Eu vou passar em toda ela. Para colocar o... O cabinho. Bom, ali eu não gravei... Essa parte do parafuso, mas é bem simples. Vocês foram com a broca... Foi possível dar gostoso do parafuso. Um pouquinho mais... O parafuso com a folgada ali no cabinho. E depois com uma broca... Pode ser uma broca chata. Uma broca costa. É melhor. Ou até uma broca mesmo. Uma broca 10 ou mais, de acordo com... De acordo com a... A cabeça do parafuso. Ali eu usei aquela broca costa. Você pode usar uma broca chata. De acordo com a cabeça do parafuso. Se você quiser que o parafuso fique escondido. Nesse caso o parafuso era curto. Para essa distância. Eu realmente precisei... Cavar... Com a broca mais grossa. Para a cabeça do parafuso sumir. Agora é só colar... E parafusar. Você colar as duas peças. Parafusar e está praticamente pronto. Agora eu vou só... Amarar o acabamentozinho. Na emenda não deixou de ficar um ressaltinho pequenininho. Bem pouquinho, mas ficou. Mas... Só passar a lixa de novo. A lixa passar... Aperta bem, né? Para não correr o risco de soltar. Agora ali eu só vou passar a lixadeira de novo. Para... Aqui... Para acertar bem ali. Não ficar nenhum ressalto. Depois a... A tupia. Eu até faria esse... Essa madeira redonda. Essa que vai... Para... Em pé, né? A da... Essa madeira principal. Mas eu também não tenho uma... Como é que diz? Eu não tenho a ferramenta ideal para fazer ela. Aí eu... Fiz ela e quebrei a esquina com a tupia. Ficou meio... Quase que redonda. Pronto. Aí já terminei. Ali em cima eu coloquei uma madeirinha. Essa madeirinha você pode... Essa tampinha você pode colocar. Fiz com a faca mesmo ali. Tá bom? Pode fazer com a faca. Aquela tampinha. E tampar com cola. E beleza. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. E até o próximo. E até o próximo.